Maria da Anunciação do bairro Barra Nova, em Caicó, foi a grande sortuda do caminhão de prêmios da Maremança, Casa Bela, em Caicó. Ela não acreditava, parecia um sonho, com tantos prêmios, que parecia não caber em casa. Manuel é gerente regional da Maremança e disse da alegria de entregar tantos prêmios a uma cliente que já compra há muitos anos na Maremança. Cardoso, Dona Maria da Anunciação é nossa cliente desde 2001 e ela compra, é cliente fiel e graças a Deus, muito merecidamente, ela ganhou esse caminhão de prêmios com mais de 20 prêmios, ou seja, vai mobiliar a sua casa oferecida pela Casa Bela e Maremança. Valeu, Manuel! Pra você, Casa Bela e Maremança, aqui na TV União, do nosso programa Conexão RN, pra você! Depois de Caicó, foi a vez da cidade de São Fernando. O caminhão de prêmios chegou na cidade em clima de festa, com a ganhadora Maria do Carmo Ferreira dos Santos, moradora do sítio Barra do Sabugi, que comprou, acreditou e ganhou um caminhão de prêmios. Música 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 Nunca deu emprego nada? Nenhum. Agora para a manhã você tem um homem, quem é o nome de prendas? Como é que está o coração? Meu sonho. É? A senhora sabe o que vem dentro desse caminhão? Tenho. Não para mim é? Tenho. A senhora tem para mim é? Tem curão? Tem perna? Tem... Tem mais? A cerveza? Tenho. Ah, vai ganhar muita coisa. Vamos então, que eu vou fazer o convite, não tem quem está na manhã agora, o pessoal do leitador é através do caminhão. A gente até ao caminhão. Vamos fazer, pessoal, a entrega simbólica. Porque eu apresento aqui na cidade, aqui na praça, na minha terra que eu amo, São Fernando. Nós vamos fazer a entrega simbólica, porque ela mora no sítio. Então a gente vai mostrar ela aqui, o que tem dentro desse caminhão. Vamos abrir as portas da felicidade. Vamos lá, dona Maria. A senhora é casada? Não. Agora o marido, quando chegar aqui, é tudo novo. Câmara Nova, ó. Câmara Nova, e aí? O que será que vai acontecer, hein? Um sono bom, né? Vamos olhar aqui então, que a camara nossa trouxe para a senhora. Câmara Nova, Vila Nova. Estão todos voltando a ganhar. Olha que coisa, tem um caminhão que a senhora vai... Olha, olha a brincação aí, ó. Ó, ó. Onde está seu? Olha aqui. Esprementor, liquidificador. Tem a madeira? Não, tem a madeira. Tem a madeira. Líquido de piramô. É... Esprementor. Não tem a madeira. Nossa. Há. Não tem a madeira. Nossa. Mata Nova. É. Vai ter outra agora. Fogo no Morro. Tem a madeira, né? Agora vai ter uma na mais. Aí, é demais. Vai tirar a madeira nova. Pachão. 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 Oi. Cadê uma compra da Maranhosa. Aí vai ficar com 9 mil dólares, né? Só para vir com as duas. Uma só para cá e outra só para a outra. É. Sim, né senhora? Tem mais? Tem uma cama nova? Agora vai ter uma, vou falar, vou falar. Para a mão dessa cama, uma box. Vai ter uma box. Parabéns, né? Gostou aí, ó. Todo mundo viu. Tem esse forno aqui, se não me engano tem outro forno. Tem? Tem não? Não. Nesse calor? Como é que faz? Não, não, não. Faz assim, né, ó. Falta um papel aqui, pai. É chavão, não. É assim? É. É assim, né? Parabéns, amor. Tem tudo isso aí com a senhora. E em nome da Maranhosa, com muita alegria, aqui é a presença de todo o povo. Nós queremos agradecer a senhora por ser cliente da Maranhosa aqui de casa. É da gente. Nosso sonho é realizar os seus sonhos. Então, muito obrigado por ser cliente da gente. Nos 40 anos da Maranhosa, nós preferimos com o trabalho com o povo sorriano. De forma inédita, 42 caminhões de brevos. E um veio aqui com a senhora. Qual a sua mensagem para todo o nosso pessoal? Corpo da Maranhosa que ganha. Corpo da Maranhosa que ganha. Que ganha. Que ganha, que ganha. Que ganha, que ganha. Que ganha, que ganha! Que ganha. Que ganha, que ganha. Ae, Que ganha. Ae, Salve a gente para ela. Galera de Paraná. A testa do chante, tá vendo? Obrigado. Muitas felicidades e pouca luz ser a cliente nossa. É um prazer pra todos nós, viu? Bom, agora nós vamos fechar a porta, fechar todo mundo viu. E a senhora vai com o nosso gerente que é pra receber da sua casa descarregada da premiação. Tá bom, minha querida? Tudo de uma senhora.